Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, mais um dia de atividades e hoje a tia preparou uma atividade bem legal para vocês. Hoje é que dia mesmo? 29 de abril, tá bom? Então, eu sei que vocês estão fazendo as atividades do livro da família, todo mundo com a família reunida, nada melhor do que trabalhar com atividades que envolvam a família. Então, hoje eu trouxe mais uma atividade do livro da família, tá certo? E lembrando, quem não está com o livro, que porventura esqueceu esse livro na escola, não tem problema, tá bom? As atividades, elas podem ser realizadas sem estar com o livro, não precisa necessariamente estar com o livro para que elas sejam feitas. A tia coloca lá na plataforma a imagem da atividade, então vocês podem acompanhar e fazer também, tá certo? Então, vamos lá, que atividade hoje a tia trouxe, vamos lá, olha só, que mesa linda, olha que imagem linda, que pena que não são comestíveis, são ilustrações, mas olha que mesa linda, olha quanto verde, gente, pois hoje eu vou falar da força dos verdinhos, esse é o nosso conteúdo de hoje, a força dos verdinhos. Eu sei que nem todo mundo saliva diante de um prato de salada, mas ninguém pode negar os benefícios das folhas e dos alimentos verdes para a nossa saúde. Esses alimentos, esses aqui vocês estão vendo, né, verdinho, olha só, hein? Eles são ricos, tá? Eles são ricos em clorofila. O que que é a clorofila? É aquele pigmento que dá essa coloração, essa cor verde. É, olha só que coisa linda, tá? Substância que potencializa a vitamina C, diminui a fadiga mental, ajuda no metabolismo e elimina toxinas. Olha que quantas informações interessantes? Olha só, quantas coisas deliciosas. Bem, além disso, esses alimentos, eles são ricos também em luteína, metacaroteno, ferro, cálcio, fósforo e fibras que ajudam no bom funcionamento do intestino. Além das saladas, os verdinhos podem ser consumidos em sopas, refogados, sucos, vitaminas e muito mais. Tem alguém que gosta de salada? Que gosta de uma sopa? De um refogado, de um suco, de uma vitamina feita com esses alimentos? Hum? Depois eu vou querer saber disso. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses alimentos. Veja só como esses alimentos são poderosos. Olha só aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Nós temos couve, couve, tá bom? Então é rico em vitamina A, D, potássio, ferro, cálcio e fibras. Pode ser consumida todos os dias em sucos ou refogados. Bem, o espinafre é um dos vegetais mais ricos na proteção do organismo, pois tem o dobro de fibras dos demais alimentos verdes. Ele é rico em ferro, ele é rico em magnésio, potássio e vitaminas A, B2 e K. Olha só aqui que eu trouxe agora, o brócolis. O brócolis, ele é um alimento que ajuda a saciar a fome e previne doenças cardíacas. Tem alto índice de ácido fólico. A alface. A alface é rico em água, é um alimento rico em água e ajuda na hidratação do organismo. Tem uma substância chamada lactutina, que acalma e relaxa o corpo. Também é boa fonte de vitamina C, potássio e ferro. Olha só aqui, a escarola. A escarola tem muitas fibras, cálcio, ferro, magnésio, potássio e vitaminas do complexo B, C, E e K. O que é o I? O que é o I? Ele previne problemas respiratórios e cardiovasculares. E o abacate? O abacate, ele é rico em vitaminas C, A, E, fósforo, potássio e zinco. Olha quantas vitaminas, quantos nutrientes nós podemos encontrar nesses alimentos verdes, hein? Então, olha só, a tarefinha de casa de hoje será, vocês vão escolher um desses alimentos, ou mais de um desses alimentos que eu mostrei aqui pra vocês, com a ajuda do papai, da mãe, de alguém, de um adulto que esteja aí na casa de vocês, vocês vão fazer um alimento, né? Criar um prato, uma refeição que seja com um desses alimentos. Você puder fazer uma salada, um suco, uma sopa, um refogado, com qualquer um desses alimentos verdes que eu mostrei pra vocês, ou então, outro alimento que você tenha na sua casa, que seja verde, que seja rico em vitaminas, tá? E mostra pra gente, tá bom? Você pode fazer o seu alimento, só preparar seu alimento, tira uma foto e manda pra gente, tá certo? Ok? Já que nós estamos falando dessa cor verde que existe nos vegetais, né? Que existe nos alimentos, eu trouxe aqui uma experiência que vocês poderão fazer na casa de vocês pra ver um pouco desse pigmento que existe, né? Nesses alimentos, nesses vegetais, tá bom? Então, você vai precisar de um copo, um pouco de álcool, tá? Folhas verdes, tá bom? Então, você vai colocar, aqui a tia já preparou, no copo, um pouquinho de álcool e pegar algumas folhas verdes. Você vai amassar as folhas verdes e colocar dentro do álcool, dentro do copo com álcool. Aí você vai deixar por algum tempo, quanto mais tempo você deixar, melhor. E você vai ver que a cor, ó, a cor das folhas, né, vai começar a sair. Isso aqui é a clorofila, é a clorofila, tá? Que é esse pigmento que dá coloração verde nos vegetais. Então, quanto mais tempo você deixar, melhor, tá bom? Então, é uma experiência simples que vocês podem fazer em casa, tá certo? Aqui, porque a tia já trouxe feitinha pra mostrar, tá bom? Então, você vai precisar, repetindo, você vai precisar de um recipiente transparente, um copo, um pouco de álcool e algumas folhas verdes. Então, você coloca um pouco de álcool no copo, amassa as folhas um pouquinho, coloca dentro e deixa lá por algum tempo. Aí, depois você vai fazer isso, ó, você vai ver a clorofila, certo? Então, quem quiser também fazer essa experiência em casa e mostrar, registrar pra gente, pode fazer, tá bom? Então, não esqueçam, fazer a atividade sobre a alimentação e mandar pra gente a foto, tá bom? Então, um beijo, até a próxima atividade do Livro da Família. Tchau. Tchau. Tchau.